Sonoro também, o equipamento de som também é de última geração, que é justamente para dar essa sensação do cinema mesmo. Algumas pessoas já conhecem, outras ainda não. Então, a experiência do projeto é trazer para vocês, proporcionar para vocês um cinema a céu aberto. Então, por isso que a gente está aqui hoje. Vou falar um pouquinho do projeto. Esse projeto tem acessibilidade. O que significa isso? Nós tornamos o projeto acessível.